Ah, tu viu? Ah, mano, tu viu que o jogo roubou ali? Meu Deus! Meu Deus! Salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Pierre Start e o vídeo de hoje é do nosso queridíssimo jogo, Stumble Guys. E galera, já estamos começando aqui, ó, num vídeo diferente. Já estamos começando aqui no Block Dash e não no Lobby, né? Que é o que a gente geralmente começa. Já começamos a milhão esse vídeo, hein, Pedro? É, e pessoal, vocês lembram daquelas skins que a gente tinha que conseguir cartuchos para comprar ela? Então, nós conseguimos 27 mil e pouco para conseguir comprar todas elas. 27 mil é muito, hein, Pedro? Verdade. Só que, claro, galera, que a gente não ficou jogando toda hora para ganhar elas, né? A gente comprou ali e tal, né, pai? Se não demorar muito, né? Depois a gente vai mostrar ali, a gente comprou aquele pacotinho promocional de 17 reais, ganha 3 mil cartuchos. É, e pessoal, bora lá então ganhar essa partida, hein? Será que na primeira a gente já ganha? Vamos, é a... Ah, o cara conseguiu ali o... O... O carinha ali. O carinha, diamante. Não! Bugou. Ih, conseguiu passar ainda. O boxeador não deu nenhum soco ainda, hein? Ih, isso aí não é campeão. Ah, tá, mas não, tá, mas não. Meu Deus. Ah, não, é no 1, eu buguei. Olha lá. Toma. Toma, primeiro soco do local jogador, campeão dourado. Ah, e tu viu que eu buguei ali? Era para dar soco no carinha. Aham. Ô, pai, muito perigoso que eu não faça isso, né? Muito perigoso. Aí, ó. Putadinho do dinossauro. Olha lá, deu um soco no CR7. Olha aí, tomou. Ih, o dinossauro se vingou, mano. Ele, ele, foi ele que me deu? Não foi essa douradinha aqui? Não, foi o dinossaurinho lá que descobravam o tiro. Dinossaurinho é com a testinha. Olha aí, bugou. Vai, perdeu. Vai! Vai! E morreu. Conseguiu. E o cara morreu ainda. Não, meu Deus. Vai, perdeu. Uou! Meu Deus, mano. Ô, galera, o que aconteceu ali? O cara me deu um soco e eu caí. Só que ele que morreu depois. Olha aí, os caras caem dentro de cima. O cara tá com raiva. Meu Deus do céu. Que coisa de doido, cara. Beirou a beirinha. Beirou a beirinha. A beirinha, olha. Ah, não. Ixi, aí, aquela. Meu Deus, uma pontinha, mano. Passou ainda. Mano, aquele dourado ali me atrapalhou muito, velho. Atrapalhou. E ele passou? Passou. E ele me deu um blocinho na hora que eu ia cair. Falei, vou pular. Agora vou me concentrar. É finalzinho, hein? Vamos lá. Bora, família. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Ai. Galvão, bueno. Tá de alista? Vamos chegar no família. Deixa o like. Ixi, que bom no soco. Ai, aquele carinha ali é bom no zago. Mano, o cara é bom no soco, pai. Caraveiro que tá o peristante. Ai, quase matei o cara. Ai, mano, eu vou matar esse cara. Esse cara também tá atrapalhando muito. Imagina se acontece alguma coisa. Fica ligado que quando vem aqueles negócios difíceis, mano. Ai, travei. Verdade, né? Tu viu que eu fui no finalzinho pra olhar aquele negócio? Finalzinho tu conseguiu. Eu achei que ele tinha morrido já. Opa, eu vou fazer aquele pulo louco, tá? Uhul. Tá ouvindo isso. A hipoteta. Uhul. Lá vai o peru pela direita e pela esquerda. Ih. 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 Tá brincando. E o menino quer brincar. Ô, pai. Pra mim já é difícil aí, ó. Quando acontecer aquelas fases loucas, daí tu vai, tipo, tentando... Tu viu isso? O que o cara fez? Uhul. Cuidado. Ó, quando chegar aquelas fases loucas, daí tu fica, tipo... Ui. Meu Deus. Daí tu fica, tipo, narrando, tá? Tá. Quando vem aquelas coisas loucas, elas falam... Ah, ele chega. Ih, pegou. Vai. Um monte de espinha. E agora o que tu faz? Não. Como é que o cara passou? Como é que faz aquilo ali, pai? Ali eu não tinha como. É a primeira vez que eu vejo aquele monte. É verdade. Mas tá bom. Primeirinha. Agora é o seguinte. Hã. Já vamos na loja direto. E vamos comprar uma só. Ó. Vamos ver aqui. Ó, eu acho que dessas quatro aqui... Eu acho que é mais... Eu já comprava mais caras, já. Ninja? Eu vou comprar essa aqui, pai. Tem muito massa. O Sub-Zero. O Sub-Zero é muito legal. O Sub-Zero. A gente apelida. É o Ninja. Mano, o Ninja é bonitão, hein? Eu falei? Parece um molequinho de Lego. E a pegadinha do Tardinja, como também? Ah, é verdade. E galera, a gente comprou... Mostra o pacote que a gente comprou ali, ó. 17,50. 3 mil cartuchos. Ah, a gente comprou porque é muito difícil. E eu tenho que ficar o mês todo jogando. Verdade. Pra juntar tudo. Nossa, eu tô que nem louco jogando, viu? Aí. Aí. Boa. Agora o Sub-Zero vai te dar sorte. Bora então pra segunda rodada. Olha como eu jogo bem, galera. Aí, o maluco joga gato. Joga até no vento. Vamos lá, bora, vai. Pode. Eu vou chegar naquele pulão de louco, né? Bum. Uou. O cara deu um triplo. O Bananinha tentou me dar um soco. O Bananinha tá bravo. Na hora deu um... Ai, bateu um carinha ali. Ah, o cara sobreviveu aí. Olha lá, pai. Eu vou aqui. Ixi, mano. Tá uma loucura aí, mano. Tomou. Ai, formigueiro. Tomou, tomou, tomou. Deu também, acho que deu. Não matei ninguém. Isso, vai na rana, que legal. Lá vai o Piero. E o Piero tá fugindo, tá escapando. Tá tentando furar o bloco. Não conseguiu. Bananinha tá na frente com um passo de caveirinha. Piero, deu um triplo mortal pra triplo. Meu Deus. Ele chega. Vamos furar o bloco. É o gol. Ô, a família. Vamos ver quem vai sair. Volta a mãe do coelhão lá. É... É aqui o... Olha o nome do cara sem ruim. Ih, sem ruim foi. É ruim? Então é ruim, pai. Não matei meu filho. Só aqui. Ô, pai. Como assim, mano? Mano, os caras se juntaram de dois, mano. Ô, pai, será que os caras tão vendo que eu soube estar cheio? Claro. E aquele Gustavo ali já tinha aparecido na outra? Dois caras boxearam o Piero. Então tá. Eu vou consertar de verdade agora. É que aí eu só tô tentando dar soco nos caras, mas tá? Desafio coroa valendo skin. Só pode gastar os cartuchos se ganhar coroa. Tá, vamos consertar de verdade, tá? Aham. Pera aí. É que eu tô tentando matar os caras. Estamos aqui em pleno domingão. Frio no Rio Grande do Sul, galera. Tá bom boiando. Aqui está fazendo em torno de 15 graus, acho. Nossa. Ai, por isso que eu falo que eu soube zero, né? Nossa. Olha lá, tu viu o socão que eu dei no cara? Nossa, mano. O ninja é louco. Meu Deus. Eu não ia matar a rainha lá e ela bugou eu. Eita, tá uma loucura isso aí, mano. Olha isso aí, meu. É a festa da rasteira. Todo mundo quer pegar o ninjinha. E o ninja é muito ninja. E o ninja é ninja. Vamos ver se o ninja é ninja mesmo, hein? Olha como eu sou ninja lá. Olha aí, meu louco. Ele dá soco no ar. Olha lá, pai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí, boa. Tu viu o barulho do fundo? Uhum. Nossa, os caras estão tudo loucos. Parece umas formigas. Uma espunga? Ah, isso? Calma. Eu te falei que eu sou ninja. Olha lá. Vou matar ele do cara. Meu Deus, pai. Eu vou matar ele do cara. Cuidado. Meu Deus. Tu viu isso? Uhum. Como é que eu fiz isso? Que lindo. Fofinho. Pai, eu vou dar um abraço nele. Ah, nem tem. Aí, então eu vou dar um soco. Você vai te dar um soco. Caraca, o bebê. Lá vai o ninja. O ninja está muito louco. Está atrás da caveirinha. A caveirinha largando esqueletos. O pai, o bebê via lenta, né? Violentinho. Olha lá. Toma o bebêzão, rapaz. Nossa, o socão. Perdeu o bico. Ai. Perdeu, acho que o bebê está muito louco. Ô, pai. Eu só vou poder ganhar skin se eu ganhar coroa, né? É. Eu vou me concentrar. Vou parar de ficar tentando matar os caras aí. É. Concentro na vitória. Ui, tu viu que a rasteira mata um monte de uma vez? Mata. Eu dando um soquinho aí? Vai fazer um rapa. Simples. Ah. Ah, tu viu que aquele carinha que está tentando me matar? Tá, então. Os diamantes ali. Eu vou matar eles de você. Ô, vai dar medo que não faz isso, né? Parece que eu vou morrer. Tô no spin já. E o Pianci, que está bem doido. Ai, mas eu vou tentar esperar aqui um pouquinho. Ih, esperou muito. Ó, vai fazer o pulo do doido lá. Meu Deus, quase não deu. Quase. Vai, eu vou fazer que nem louco, tá? Foi. Ai, mano, parece que não vale. Estamos na final, galerinha. Valendo uma nova skin. Com os cartuchinhos. Mano, e se eu ganhar coroa, vale skin, né? Mano, às vezes eu estou me esquecendo mesmo. Ó, a caveirinha foi. Ih, a caveirinha foi. Meu Deus. Coitado, caveirinha. Estava tão bem. Pera aí. Fazer o pulo do doido, tá? Olha lá. Não brinca, pô. A vozinha dos caras brincando. Nossa, viu? Meu moleque brinca. A caveirinha tá bem louca aí também. Olha lá. Bebezão já foi? Nossa. Bebezão móvel. Ai, que medo, né? Ô, que nariz é esse do cara? Bigode. Não, parece que tem um narigão ali. É o bigode do Jim. É o pai do Stumble Guy. O menino tropeço. Father. Ó, o nome do motoqueiro é bem normal, né? Stumble Guy, não é? Exato. Nossa, mano. Nossa. Opa, e por que? Que bom que tu me avisou. Raspou o doido. Raspou no spin. Ah, é. E a Gorizara, você tá bem doida. E um já morreu. Um já morreu. Aí, fez o pulão ali. Ai, esse cara, eu não sei por que, mas eu tô com medo dele. Ela tá querendo te pegar. Olha lá, pai, olha lá, pai. Caraca, tá com que nem gira. Deu um... Deu um soco, não sei mais. Foi um soquinho. Ih, cuidado. Parar de matar. Mano, que bloco, cara. Não deu, mano. Bora, família. Vamos escolher mais uma skinzinha aí, que tá muito doido o bagulho. Se eu sou tu, pegava o... Vamos pegar a menininha primeiro. A bonecona? É engraçada ela. Pixel Gal. É engraçada ela, eu amo o garoto, mano. Olha o chica dela ali. Estrancinha. Ai, mochinha. Minecraft. Pai, tu tá achando a brisa? Uhum. Agora, olha. Nossa, parece uma montanha. Vai lá, filho. Vamos lá. Temos coelho, temos serial assassino, temos boxeador profissional e tem a meninona. Nossa, ela é ninja, né, pai? Eita, mochinha dele. Olha isso. Não, esse cara passou por baixo do... Dos dois. Só deu as tranças, mano. Mano, eu tava dando pulão, pai. Não! Aí, morreu. Ah! Mano, ele é ninja, velho. Ele é muito melhor que sub-zero. Uhum. Olha o sucão que mandou ele no cara. Mininona joga demais. Olha isso! Meu Deus! Caraca, ele é ninja, mano. É ninja. Até agora tá sendo melhor. Verdade. Olha lá, cabeçuda. Mano, cara, ela é ninja, pai. Olha isso. Aí, já passou a primeirinha. Pô, essa aí foi uma ninja, né? Foi uma ninja. Caraca, tu fala sem final, parece que eu não enxuguei nada ainda. Olha quanto é boa pra caramba, pai. Olha isso. Caramba! Manda, vocês que tem o poder. Aí, já deu no menino. Já bateu no menino. Olha isso, ele quase varou a agulha. Aham. Ixi, tomou uma bonita, cara. Tomou uma de... Vou lá uns dois metros de altura. Nossa! Não, cuidado. Opa, mas ela tá muito boa, né? Tá muito boa. Olha isso. Olha lá. Tem um soco. Olha isso. Nossa, ela faz umas mágicas. Nada atravessa os blocos. Olha isso, polelo. Tu viu o sucão que eu dei no sucrilhos? Nossa. Olha lá, o cara só pulou ainda. Sucrilhos que é... O jeito que tu fala é muito engraçado. O sucrilhos que é... Olha o sucão, pai. Olha como é ninja. Não, não. Nossa, ficou de ladinho. E joga de ladinho. Essa isquinha é insana. Essa isquinha é louca? Até agora, tá? Vamos ver agora. Finalzinha. Uma hora o cara me deu um soco, tu viu? E ainda o varinho embaixo do bloco. Conseguiu ainda. Ué, eu tenho que jogar que nem insana. Olha, quando eu vim com essa louca, ela tem que me faltar. Tá. Aí, como tá insano assim? O bagulho tá insano, pai. Eita, menina louca! Ó, pai, olha lá. Olha lá. Não, coelhinho. Olha isso. Olha o coelhinho. Vou bravo. Não, mas tu viu o pulão que eu dei na cabeça dele? Uhum. Olha aí. Ih. Não, não vou perder esse jeito feio. Ah, meu Deus. Ela sortiu pra caramba, pai. Olha isso, parada. Meu Deus, cara. Mano, essa isquinha tem um poder, galera. É imortal. Se eu jogasse assim toda vida, eu ganhava um monte, né? Uhum. Olha isso, ela tá muito boa. Muito boa. Nossa, pai, tu viu isso? Aí, moleque. Cara, essa isquinha aqui, ó. Ah, e se eu ganhar uma coroa, né, mano? Eu vou querer até ver se eu vou ver esse vídeo de novo, hein? É. Duas vezes. Tá muito bom. Olha isso, cara. Ela passa niso. Ah, mano, quase que eu acerto eles sucrilhos. Eu vou pro ver aqueles bagulhos difíceis, ó. Vai, cara. Eu vou tentar me concentrar. Olha isso. Só porque tu falou, mano. Se eu não solto, pego o... Pra deixar o superama pra depois? Ah, pego o superama ali, ó. Por quê? É o mais, cara. Por quê que é muito isso aqui? Acho bonito, cara. Lá. Nada a ver, pai. É muito estranho. Vai pegar o dançarino? Ó, essa isquinha aqui foi uma bem real. Ó, neon. Bora, partidinha nova chegando. Ó, vai, blasona. Não é o mesmo, não pode. É o mesmo? Summer long? Meu Deus. Summer long tá te seguindo. Olha como joga. Mano, mas eu não sei. Eu fico ruim com ela, né? Eu não acerto um... O barulho no teclado é satisfatório. Falaram já, né? Falaram. Relaxante. Ô, Pierão! Pierão, você tá doido? Olha isso. Derrubou o... Quase eu vou correr. Olha isso, pai. Do voando. Do voando, do voando. Do voando, do voando. Ó, olha pra vocês que a gente tem que tá boa. Ela é boa muito no soco, mano. Aí, a rasterona, tu viu? Rasterona, irmão, assim? Olha isso! Subiu, escalou o bloco. Mano, a gente tem que ver a bala, mas é muito engraçado, pai. Ai, errei. Ih, foi. Foi de bala. Nossa, mano. Foi assim, eu tinha morrido. Sério? Por quê? Eu sou muito ruim nessa parte. Aê! Nossa, mano, você assim, voando, viu? Voou, voa. Naquela parte onde o cara de diamante aqui, ele deu um... Uma rasteira pra trás, né? E eu dei um socão na hora, tu viu? Ô, eu perdi. Tu viu? Vi. Filou aquela, agora. Se ela achar aquela parte, eu vou colocar. Tá, faz um minutinho atrás, eu acho que aconteceu isso. Olha isso! Nossa, aí foi top, tu viu? Deu mortal e caiu em cima de pé. Ó, tu viu que ela é boa no soco? Boa. Nossa, essa skin tá muito top, né? Eu vi um cara com o nome de alguma coisa de YouTube. O... O superior ali, ó. Com YouTube. Uhum. Ah, me feio, me feio. Mano, não dá. Nossa. Essa skin aqui, meu Deus. O que fez ali foi incrível. Olha isso, cara. Ela é boa pra caraca, mano. Todas essas skin. Ih, tu viu que a primeirinha era bem ruim, a do ninja? Uhum. Primeirinha. Ou é... É. Ou é, ou é. Ela é boa pra caraca, mano. Olha isso, tu viu? Vi. O socão que eu li no cara. Top, top, top. Olha lá, pai. Solizinho. Mano, essa skin aqui, galera, é muito boa. Quem tu falou do dragão? Dragão parece pesado. Oh, não. Tu viu que eu matei o cara? Mano. O pai, você tá dormindo. Ô, pai. Tu tava dormindo porque ela tava enjoada de ver os caras morrendo por mim, né? Não. Olha lá. Olha isso. Ficou de cabeça. Olha lá. Ah, tu viu. Mano, tu viu que eu jogo robô? Meu Deus. Meu Deus. Não, 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 não. Mano, tu passou no meio. Eu ouvi tua cara quando eu bati no espinho. Eu desceu lá. Mano, eu falei, cara. Ali eu vou ter que colocar um replay. Ali eu coloco replay. Dois replays, tá? Dois replays. O do soco do cara lá. Então, estamos na finalzinha e a skin tá mais nervosa do que todas. Ó, aquela ali passou a menininha, né? Passou a menininha. Não tem como. Ali foi muito... Mano, que coisa de louco, velho. Fez impossível, né? Olha esse soco. Eu já dei cinco socos desse cara de diamante, sabia? Eu acho que ele não tem soco. Eu não te deu nenhum. Olha isso. Ele é do bem. Opa! O LX ficou nervoso. Aí eu podia, então não era soco, pai. Tu não era morte nos caras? Fica ligado. A gente trouxe aquele negócio difícil lá. Tem que pensar... Ai, eu vi o confidãozinho, mano. Ai, tu viu que eu só queria se poder ficar ali e eu dar um socão no cara? Uhum. Quero dar esse soco de frente, sabe? Os caras voam lá. Quer ver? Tá vendo que os caras estão ali? Uhum. Olha lá, olha lá. Meu Deus, mano. Tu viu que eu ia morrer e o titerno bateu em mim e tirou o impacto? Tirou. Eu só tô com medo de fazer aquela coisa com o seu espinho, né? Onde eu fui lá pra frente e corri direto. Ah, é. Quer ver aí? Aqui, ó. Vixi. Olha isso. Tu viu que o soco é liso? Tô um pouquinho nervoso. Olha lá, passa retinha. Achei que bate aqui e pá. Pera que agora não deu. Ah, menina, você fica furiosa? Furiosa. Ai, eu morri. Morri, pai. Não, amor. Tu me que travou o jogo? Não, não, não. O que que é isso, cara? O que que vai te dar? Maquininha de flipper. Bota já a fichinha e jogue, hein? Olha, legalzinha. Estou vivendo isso. Colocar uma animação mais legal. Boa. E emoji, vou trocar aquele negócio de banana, né? Não, o soquinho do coisa e vou colocar um emoji mais legal. Porque eu vejo que tem uns caras legalzinhos até, né? Ah, é. E eu só tenho um soco para os caras. Não, dá um joinha para os caras. Boa. Você viu que eu tô jogando aqui nem louco até agora? Isso, é isso? Uhum. Esse vídeo, galera, não tem coroa, mas só as mitagens que a gente tá fazendo aqui, mano. É, já tá valendo. É. Mas agora acho que vem coroa, hein? Será? Eu acho. Mas vamos depois duas partidas com ela, tá? Vamos. Porque aqui é esse que é mais top, né? Vamos com duas, né? Olha, começa em sol, né? Ah, já não acertou nem um soco, já ainda. Ah, mas a maquininha tá durinha ainda. Tá faltando óleo. Olha o socão. Olha aí. Já pegou o cachorro, não é? Ah, quase já tem um soco do linjo. É que no começo assim não tem como, né? Muita gente. É. Olha que ficou passeiozinho ali. Passou. Era pra bater, hein? Olha lá. Ah, não, pai. Vocês que é muito ruim, não sei por quê. É meio durinha. Não, é que ela não acertou um soco, ela não tem. Eu mesmo assim, fininho. Ó, tu viu o socão com a dele? Ó, meu. Mano, eu quase matei esse cara de diamante aqui, tá vendo? Tá dando no outro, hein? Dei no outro ainda. Ó o que eu vou fazer com você, esperto, tá vendo? Olha lá. Tu viu o socão, fã? Nossa. Ele é boa, né? É boa. Fiz ela balaninha. Tá vendo a vitória, hein? Fiz ela balaninha pra sair direto. Olha lá, rapaz. Ó o socão. Ei, ei, maquininha. Vai cair as fichinhas da maquininha. Ah, travei. Travei. Mano. Ufa, que sorte. Eu juro, não sei com o seu ali, eu tremi assim, ó. Foi assim o boneco assim. E tá travando um pouco, sabia? Dando um lag assim, o boneco não mexe. E falando uma coisa, essa skin já passou a do ninja, né? Mas é da menina ainda não, né? Não. Nossa. Muito bem. Nossa, ficou virando, ó. Essa mãozinha. Meu Deus. Nossa. Ainda pegou o cara, não. Coitado ali. Nossa, me atrapalhei o cara. Ai, parece que fazer isso, né? Tá, tá, tá. Meu Deus. Cara, ali eu quase morri, pai. Olha o socão. Ai, ó, ó. Olha a vantagem, a vantagem. Boa. Olha a banana não que os caras estão atacando. Olha a banana ali, a casca. São os relaxados jogando banana no chão. Olha ali, tu viu, pai? Nossa, pegou o verdinho. Olha, eu não sei porquê, mas falta... Olha o verdinho tá garantido. Olha, o verdinho tá garantido. Olha, pai. O verdinho foi. Eu não sei porquê, mas falta pouco pra essa skin passar a do... A menininha, né? É. Não acha? Eu acho. As vitais que ela tá fazendo. Olha isso aqui. Ali. Ela já chega na rasteira que nem louca. Aí. Todopia. Olha lá. Ai, mano, para com isso. Ufa, dá pontinho do cara. Opa, eu vou parar com isso, sério? É. Oi, os caras tão muito tempo, né? Tão. Aí, olha o sacão que eu dei no cara ali. Olha isso, olha aí. Olha aí, difícil. Ah, sei como, sei como. Ó. Pera. Ah, cara. Põe mais uma, pai. Ó, tem uma menininha louca aí. Ah, menininha doida ali. Ah, cara, ele tava louca naquela parte, né? Tá. Porque tá que nem louca, ô. Tá. Olha o seu barulho. Faz um barulho de motor, olha. Não. É que eu vou parar fogo. Eita, nossa, querido. Ah, mas eu não sei, galera. Não tá jogando bem agora, pai. Não tá fazendo nada com isso? Não, calma, calma. Teu pingo tá muito fraco. Olha isso, ela não pega, mano. Ih, galera. Acho que a menininha vai continuar no top 2 ali. Ó, começou a dar um soquinho, tu viu? Ó, deu um dashzinho. Aí, pai. Focão que deu. Olha aí, passei direto, mano. Tá bom, logo, ele te ajudou. Pegou a menininha. Não pode dar menininha. Olha, passei direto ainda. Passou. Olha isso, pai, tu viu isso? Não, tá, tá, tá bom, mano. Olha isso, cara, de salvamento. Ih. Ah, ali que fossem foda, né? Olha o que foi soquinho que eu dei no ninja. Ah, é. Ah, mano. Como é que eu não pegando ela? A partidinha tá insana também. Ó, eu acho que agora o robô ainda não passou da menina. Não, mas acho que ela tá ganhando por causa de soco mesmo, né, pai? Eu acho. O robô, galera, tá ganhando da menininha por causa de soco. Porque a menininha tava boa nas varadas, né, mas... Olha isso, mano, essas coisas que ele tá fazendo é muito louca. Olha isso, eu passo na sorte. Nossa, pai, tu viu que isso? Legal, né? Ué? Não, olha aqui, vamos no seguinte, pai. O robô passou, tá? Passou. Passou, não tem como. Tá perdendo só com o Neon. Ah, só com o Neonzinho, né? E tu falou que ia passar todos, pai? Será que é verdade? Vamos ver, esse vincorou, ele que passou. Ah, verdade? Não, 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 não. Olha isso! Caramba, os caras foram te levando. Então, só que tô correndo. Nossa, pai, essa esquina tá muito boa. Olha isso! Mano, soube onde é esse cara? Ai, ai! Meu Deus, pai, que sorte. Olha o mestre, tá jogando com nós e eu 067, tu viu? Olha, galera. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Nossa, pai, tu viu isso? Pegou o baixinho. Pegou o 067. Ai! O mestre. Ai, eu falei 067, que burro. Não, 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 não. É verdade, eu tô muito fã, né, pai? Eu não tô com isso. Olha, tu viu? Tem duas, tem duas, tem dois caras. Duas. Vamos lá, daí eu vou fazer o top, né, pai? É. Afinal, eu falo tudo. Finalzinha, vamos ver. Não, eu vou explicar, galera, né? Eles focaram naqueles novos, obstáculos novos. Ai, se fizer uma mitagem do obstáculo ali, já ganha, né? Já ganha. Do neon, se fazer uma coisa novo. O mestre é um chorinho, que eu tô... Tadinho, não sou quem. Caraca, eu sou muito psicopata. Vou parar. Olha o pulão, pai. Ali? Mano, o que que é isso? Mitou já, hein? Já mitou, mas ainda não passou, né? Não. Meu Deus, mas que coisa de louco que tá sendo essa partida. Ô, mas será que o meu que deixa não tá bugado? Não. Olha o quanto de parada que eu tô dando. Tem umas coisas loucas já. Tá bom nas bordas. Olha o pulo também, que eu faço isso. Olha isso. Olha isso, você viu que pisei na cabeça do cara? Muito louco essa partida, galera. Meu medo é o difícil. Será que eu faço? Fiquei em vontade, como é que eu passei? Olha o mestrezinho, ele pulou, meu. Tu gosta quando eu faço isso aqui? Eu tipo, giro e pulo, assim, o dash. Legal. Quer ver ali? Olha o alfabeto, não é? Olha lá, girou. Olha lá, tu me escutava. Aí, mestre, não me mata, tá louco? Não, manita, não faça isso, manita. Falando ali, a gente falou com o Kahneman já, tirou uma foto, né? O pessoal, a gente tirou esses dias aí uma foto com o Kahneman, né? Na verdade, ontem. É. E daí, meu pai falou à Argentina que o Kahneman também é argentino. Olha ali, ó. E me lembrei do Messi. Ali é só esperar os caras estourarem. É, fácil. Você faz. Eu tenho com o risquinho. Esse é difícil, te foca. Vamos fazer uma coisa bem louca. Quer ver? Ai, cara. Ô, pai, vamos só mais uma. Cara, só se o Felipe Perama ganhar uma goroa, né? E é a última chance, pai. É a última. Daí, galera, eu falo toda a cutóquia pra eles no final, né? Sim. Então, vamos. Fica com o centro, Felipe Perama. Vamos passar esse neonzinho, né? Esse que enfia pra caramba o que é, né? Vamos ver se dá pra frente. Mesas. Ó, pai, é a loucura. Não, o que é isso? Nossa, mano. Eu achei que eu ia morrer. Nossa, mas acho que... Olha, ó. Eu ia falar que tava ruim, fui pra mano, tá bom? Só que o que deu ali. Olha lá. Galera, quando eu falo que tá ruim, não tô falando de todos os partidos. Vamos dessa, né? Não adianta nem falar se eu falo, tá bom. Que cara me deu um monte de parado, louca. Aí, passou, hein? Passa rapidinho. Agora o outro. Tá vendo? Nem precisa. Bora, então. Final. Final não, cê-me. Por que que eu fui falar do nada de pop, sendo que eu vim de São Luiz? Qual o sentido, né? Qual o sentido, cara? É informações demais. Já morreram dois. Olha pra que louca que você tinha isso. Mas ainda não passa, né, mãe? Né? Ainda não. Mano, é só seguir uma coroa ou fazer um obstáculo. Um obstáculo louco lá naquelas coisas. Daí, ó. Olha o socão, hein? O papo insumando todos os socos. O Felipe Ramos já deu. Já dá um 100, né? Uhum. O cara não para. Olha isso. Toda hora. Soco, soco, soco. Asteira aí. Olha isso. Olha lá, matou já. Ai, passou, hein? Sacado. Meu Deus, eu jurei que ia morrer ali, galera. Também achei. Ah, será que eu faço outra? Tô com medo de voar lá na frente. Olha lá, outro. Eu cheguei que ia morrer. Tremeu aqui. O cara tremeu e o nome dele tremeu lá. Pior. Piaza sem sentido. Fazer um pulinho aqui. Tu vê, cara. É só por que que eu morro tanto, galera? Por causa disso, tu viu? Brinca muito. Por que que eu fui fazer aquilo ali, você não quer só passar do lado? Verdade. Meu Deus. Boa, final. Olha, galera. Se o Flipper é uma passar, é só com coroa. Ou só passando o obstáculo com uma burla doida, sabe? Ou só metendo mais foco, né? É. É só isso. Por que o que o Neon fez ali, galera? Não tem como. Finalzinho, então. Capricha. É a tua última chance. O Flipper é uma, né, pai? Vamos lá, então. Ah, já começa a nem... Ai, cara. Já tô com medo de morrer aqui, já, né? Eu quero que o Flipper é uma ganha, pai. Que o Flipper é esse aqui mais top, né? É verdade. Chega lá esse aqui mais fê, né? Tem como? Ah, mas eu quero que o Flipper é uma ganha, pai. Tem até um rostinho ali dele, ó. Tem. Mano, eu juro que era pra apertar pra dar o emote e daí eu apertei no... Quase achei que ia dar na rasteira. Viu? Eu ia tentando te olhar pra te achar com o emote, né? Ah, eu tentei fazer um duplo, sabia? Como? Olha o pulo alto, galera. Olha o pulo alto. Meu Deus, que pulão é esse? Nunca vi isso, galera. Ah, não tem como fazer o bagulho. Tô aí, ó. Tá se achando aí? Tô bem? Só por causa do pulão, né, pai? Na cabeça do cara. Ah, será que dá pra fazer ali? Ai, não deu. Aí, a rasteira deu. É que, na verdade, pra fazer esse negócio tem que passar direto aqui, né? Tá chamando aqui, ó. Viu, viu. Meu Deus, mano. Quase que eu caí aqui, galera. Isso que é isso, é. Eu tô muito louco, pai, né? Olha isso, por que que eu... Eu e mais dois, pai. Olha, é difícil. Ai, meu Deus. Vamos, 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 vamos. Se concentra. Se concentra. Boa! Se concentra! Coroinha do Pinheiro. Chegou. Olha aí. Até a florzinha. Até a florzinha, ganhou. Boa, mano. Top. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Olha aqui. Mais uma coroa. Vamos ver quantas coroas ficou? 470. 470 coroas. Então é isso, galera. Valeu, tamo junto. Ah, esqueci de falar o top, né? Das quatro skins, galera. Top quatro. Pior de todas, ninja. Só que eu tô dizendo de habilidade no jogo, né? Ninja. Terceiro lugar, menininha. Terceiro lugar... Segundo. Neon. Segundo lugar. Ah, é segundo lugar. Neon. E o segundo... E o último lugar. Fliperama. O primeiro, no caso. É, primeiro lugar. Melhor. Valeu, fliperama minha. Valeu. E, galera, eu fiz de tudo pra essa skin ganhar, que é mais bonito, né? Verdade. Daí, chega lá e essa skin que ganhar, mano, cadê ela? Cadê ela? Ih, até perdi a skin já. Aqui, ó. E isso aqui ganhar comparado ao fliperama, tem como, né? Fliperama, tem como. Então valeu, tamo junto, é nóis. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.